Um dia longe de ti É um ano de sofrimento Suspiro desde meu peito Sai ligeiro como o vento Não como e não bebo nada Com suspiro me alimento Sei que não suporto a dor Ai amor Minha vida transformou Com esse amor profundo Quando estou em seus braços Sinto não estar no mundo Eu passo horas inteira Horas pra mim é segundo É um paraíso em flor Ai amor Seus braços é uma cadeia Dita do que o povo diz Em ser o seu prisioneiro Assim o destino quis Se me solta fico triste Se me prende sou feliz Quero sentir seu calor Ai amor Amém Que ole